Olá meus alunos amigos, uma boa noite. Hoje estamos aqui para poder fazer um tutorial de como que você se inscreve na Twitch TV, tá? É bem simples, olha aqui, vocês vêm cadastrar-se, vocês vão escolher o nome de usuário, eu vou escolher o nome de usuário aqui, deixa eu ver... Saúde ao ar, só para fazer teste, tá? Saúde ao ar livre 2, pronto, tá? Livre. Aí vocês têm que escolher uma senha bem forte, eu vou fazer uma aqui bem forte. Olha lá, tá vendo? Ele já mostrou, aí você tem que repetir essa senha forte, um momento só. Essa é minha mãe. Escolhi a senha, aí põe o dia, a data de nascimento, meu caso é 25 de novembro de 1978, 24, o e-mail, como eu já tinha usado um, eu vou colocar um que eu não usei ainda, música, não, peraí, infomasp, é um e-mail antigo meu, infomasp.gmail.com Pode ser qualquer e-mail, tá? Aí você vem lá e cadastrar-se. Feito isso, vamos salvar, aí ele vai mandar um código para o seu e-mail, você tem que entrar lá no seu e-mail e pegar esse código desse e-mail, desse, desse, esse código, tá aqui, deixa eu ver, foi 90, 11, 5, 4. Como eu vou excluir essa conta, esse código não vai existir mais. Aí você põe 90, 11, 5, 4. Pronto, recebeu a verificação para poder saber se são vocês mesmos. Espera aí que ele tá conectando. Pronto, fez a primeira conexão, criou-se o meu, é, é, criou, já criou, é rápido, tá vendo, ó? Aí você só vai, como você já vai estar no nosso site aqui, olha, você só vai criar o site, em seguida já vai entrar e você clica aqui no coraçãozinho, seguir. Eu não vou clicar em seguir porque eu não vou seguir eu mesmo, tá? Então é muito simples, muito fácil e aí você vai seguindo as informações, depois você mexe, vai lá nas configurações para você poder fazer tudo direitinho, para você poder configurar a sua página do jeitinho que você quiser, tá bom? Então esse foi o tutorial para vocês entrarem no nosso canal Twitch TV para vocês poderem assistir as nossas aulas que em breve nós teremos. Já estamos com 71 seguidores, a partir do mês de outubro, provavelmente novembro, eu vou fazer as lives aqui. E essas lives que nós vamos fazer aqui, elas vão automaticamente também para o YouTube, tá? Então eu espero vocês lá. Um beijo, espero que tenha ficado fácil para vocês entenderem, para vocês poderem seguir o nosso Saúde ao Ar Livre. Até mais!